1, 2, 3, 2, 1, 4 1 para o Orion, gol de falta do Rilley com 9 jogadores o time Panamanho, West número 10 e Rilley, número 14, expulsos de campo e o Cooper Bagas com 10 homens em campo Everton, volante também expulso de campo chove, chove bastante aqui no Panamá desde o primeiro dia que chegamos aqui na cidade do Panamá chove, chove forte o árbitro do jogo é o Eduardo César Coronado Coelho teve muito trabalho para conduzir o primeiro tempo ele apita, tem início a etapa complementar com a saída de jogo do Orion Augustin passe do Edwin para o Peters Esquivel desarmado pelo Tony volta com o Edwin lançamento para o West ele acredita na jogada sai do gol Maurício Tony abertura com César Maciel toque por baixo do Peters lateral para o Cooper Bagasso José Carlos Kuyber o que esperar para esse segundo tempo mais calmaria ou mais dificuldade para o Coronado que o primeiro tempo até acho que não vai mudar muita coisa não porque o jogo está pegado e é uma característica dos panaméns mas o treinador aí deve avançar um pouquinho mais o Maciel já que o time adversário tem um jogador a menos avança o Maciel, deixa ele mais na frente sufoca o time panaméns que vai ter dificuldade para se segurar afinal de contas perdeu seus dois principais jogadores mas podemos ter um jogo tenso tanto quanto no primeiro tempo sim jogo parado falta falta para o Cooper Bagasso sol e chuva é casamento de Juva? é né? é isso aí mesmo chuva e sol é casamento de Espanhol barreira sendo formada por três jogadores falta para o Cooper Maciel para a cobrança ele vai aproveitar o campo molhado Maciel perda a direita a bola subiu, vai embora tiro de meta para o Orion sai jogando o time panaméns e iguala para o Conte lançamento para o West impedimento marcado o Aguinaldo pergunta se o Tanque não está jogando não o Tanque não está jogando o Klaus também aqui participando do chat manda um abraço para Admir Chagas conhecido como Bigu hoje é o aniversário dele faz 51 anos é nosso amigo e joga no Manchester indiano e no Inter Banespa Bigu, parabéns meu querido felicidades, muitos anos de vida a Renata colocando o seguinte que o comentarista tem a voz do Percival de Sousa do Cidade Alerta o Kuyber que comparando ao Percival só que tem uma diferença como diria o Marcelo o Percival é morto o Kuyber não é morto é, como não conheço o Percival não consigo tem, o duro que tem o duro que a Renata tem toda a razão o tibre de voz é do Percival mas nem se compara viu Renato o Percival comentarista de polícia e o nosso Kuyber comentarista de esporte cada um fazendo a sua né mas o duro que é verdade agora analisando assim lembra e lembra muito Zamboni no meio para o Paulo César um biquinho para o Cleiton fica com ela defensiva do Orion passe errado no Esquivel Tony está valendo manda a bola de qualquer jeito para frente o Kawashima jogada do Lairton individual ele passa bem do Conte para cima do Galvan linha de fundo cruzamento para a área Edwin dá um bico para o ataque o West ele não acreditou na primeira vai para cima do Zamboni melhor para o zagueiro brasileiro quatro minutos o jogo está aberto Kuyber com três jogadores a menos dois expulsos no Orion um expulso no Cooper e olha aqui uma outra comparação para você Kuyber o Aguinaldo diz que sua voz lembra do Batista do Inter ah o Batista comentarista também do EsporteV sabe que joguei com o Batista também que maravilha joguei com o Batista o Batista desmaiou um dia numa transmissão tive oportunidade de jogar com ele em Florianópolis lá numa competição que tinha lá ele desmaiou ele teve um problema numa transmissão né desmaiou inclusive foi durante a filmagem mesmo ele se sentiu mal mas depois se recuperou o Batista é gente fina viu finíssima fico contente aí para me comparar com o Batista como comparar também como é o nome do outro lado com o Percival de Souza Percival não conheço mas fico satisfeito a Valéria pergunta cadê o Marcelo craque do bagaço Marcelo número sete Luiz Marcelo não está jogando Marcelo número sete é não está jogando mesmo olha a batida de longe a defesa do goleiro Castillo o Klaus lembrando né que o Bigu jogou no Flamengo e jogou também no Tradição eu tirei uma foto inclusive com o Bigu na competição que aconteceu no primeiro semestre em Cancun Bigu boa gente senti foto do Rosemiro também nesta competição o Banespa não veio Claudio Adão retornou Claudio Adão retornou faltou o Ataliba faltando o Ataliba o Alex não o Axel Axel Ferrugem Ferrugem isso falta para o Cooper Bagasso uma um placar do jogo Lairton bola no comando para o Ivan Ivan acabou de entrar no jogo número nove nas costas para o ataque o time brasileiro Lairton jogo de corpo do Agostin ainda Lairton no meio tem o Tony levantou na entrada da grande área impedimento marcado do Maciel vale repetir o Coronado não tem nada a ver com isso ele não teve participação alguma os jogadores mereceram ser expulsos e foram expulsos foram retirados do jogo agora perdeu muita qualidade a velocidade aquela coisa da disputa tática desapareceu do jogo daqui para frente agora o time do Órion vai se defender de qualquer forma vai dar chute para frente para poder pegar algum jogador lá na velocidade e a zaga do time adversário desatenta porque senão vai ser difícil vai jogar na frente sozinho ali o camisa 18 mal donado é ele que vai ter que enfrentar três zagueiros do time do Cooper o Cardoso o Cardoso lembra que o Cooper tem que aproveitar mais os espaços deixados pelo Órion Zamboni grande partida do Zamboni que toque Lairton tem condição tocou de lado o gol do Maciel é o Pimba gol do Cooper bagaço de novo ele Maciel número 11 mais de 50% desse gol para o Lairton que jogada do camisa 10 ele tocou de lado e o Maciel com o gol aberto mando para o fundo da rede Maciel 2 para o Cooper bagaço 1 para o Órion vai carimbando o seu passaporte para a decisão Kaiber Maciel de novo a inversão mais lógica de posicionamento é o Maciel na frente e o Lairton pouquinho a coisa mais atrás foi o que aconteceu a jogada ela pelo meio encontrou o espaço mas uma bola milimétrica metida para o Maciel aí com aquela qualidade sem o goleiro debaixo da goleira ficou fácil para fazer o gol 2 a 1 e começa a se encaminhar muito bem o time do Cooper bagaço rumo a classificação e que festa nas redes sociais que festa faz os torcedores do Cooper bagaço aqui no chat e o Caduzo lembrava né faltava esse passe para o Maciel esse passe mais açucarado dá-lhe Maciel coloca Carol Maciel impossível 9 minutos etapa complementar Cooper na frente 2 a 1 Lairton Ivan daí pé na direita Castilho uma defesa em dois tempos do goleiro do Orion Maciel chegou a ser profissional tem informação vou perguntar eu acredito que sim né sim é muito diferenciado é diferenciado para o ataque o Orion não dominou o Maldonado recuo do Edu que ontem jogou no gol Edu bola para o Maurício Maurício para o Tony o Tony deu uma refrescada estava nervoso no primeiro tempo bola para o Ivan mão na bola tem pressa o time Panaman e o Cobra Conte iguala olha que partida do Zamboni impressionante o que roubou de bola o Zamboni de lado para o Ivan e olha ele insiste Zamboni aperta o Conte e olha manda a bola para fora nota mil para o Zamboni que jogo que partida faz o quarto zagueiro do Cooper Bagasso uma visão na hora da antecipação essa é a virtude do zagueiro eu sempre cito o nome do Mauro Galvão que passou pelo Inter pelo Vasco e por outras equipes do futebol brasileiro e do mundo o Galvão era magrinho era fininho mas tinha uma capacidade de antecipar a jogada ele não dividia não fazia falta e o Zamboni tem a mesma característica sai jogando antecipa e sai jogando e tem qualidade o Talagada lembrando o que e orgulhoso né porque o Lairton é o cunhado dele o Cardoso está apostando que o Maciel pede música no Fantástico hoje só fazer mais um a Renata diz Cooper fazendo história parece até a seleção da Alemanha Dali Dali Maciel o Rogério o Agnaldo de Zamboni está jogando mais do que o centroavante é legal como é bacana interagir com os amigos do Brasil Ivan está livre o Lairton pela direita o toque vem na meia para o Edu que enfiou na frente a bola foi muito forte para o Lairton aliás número 22 o Tony né número 2 César o 2 é o César o 22 é o Tony e o 20 é o Edu lateral para o Orion vai ter alteração vai sair o Paulo César vai entrar o Shimura o Cooper Bagasso ele tem o jogo afeição tem um jogador a mais é muita diferença um jogador a mais quando é 11 com 10 ainda até passa até passa mas já é difícil agora com 2 jogador menos não comparado a outro time mas 2 jogador menos no jogo fica com 9 8 jogadores de linha contra 9 principalmente quando tem no adversário jogadores de velocidade como o Maciel ele o espaço aberto e não tem como atacar se o Orion atacar e avançar os seus jogadores de meio ele vai levar o contra-ataque e o gol também então ele está entre a cruz e a espada tentar empatar ou leva 3, 4, 5, 6 pela frente vai embora Maldonado vai voltando West com a número 6 lembrando que o Orion teve 2 jogadores expulsos no primeiro tempo simplesmente os 2 melhores jogadores o West número 10 e o Rilley que fez o gol de falta o gol do Orion na partida os 2 foram expulsos de campo Lairton lançamento para o Maciel ele corre evita a saída Ivan fecha no segundo pau Maciel tem o Lairton bola rasteirinha muito mal do Maciel faltou caprichar nessa iguala você vê que não tem força para puxar um contra-ataque o Orion por estar com 9 em campo Peters para o West se aproxima e iguala bola para ele recuperação do Tony Agostin quase deu certo esse passe buscando o West tirou o Edu a bola chega para o Lairton no meio campo 2 a 1 Cooper bagaço na frente vai carimbando o seu passaporte para a decisão daqui a pouquinho tem Jaraguá e Gemão e Erecutivo Júnior mais um duelo Brasil e Panamá esperamos que com menos expulsões 14 minutos e meio é o segundo tempo são dois tempos de 40 categoria bronze seja bem-vindo Alexandre no chat Cardoso está dizendo o seguinte parabéns pela transmissão e a interação com os internautas do Brasil grande abraço obrigado viu Cardoso Marquinhos também entrando aqui no chat e o tanque lembrando que o Marcelão está sendo poupado para a final e olha o tempo que esquisito sol de novo sem chuva não dá para entender a gente fica mais perdido que calcinha e lua de mel aqui né uma hora chove uma hora é frio uma hora é pé d'água outra hora é uma garoa passa tempo esquisito Ximura o perbagaço vai derrotando o Orion 2 é um lançamento é bom do Lairton Ivan tem condição de lado Marcião está impedido se o Marcião não fosse fominha ele deixava o Ivan fazer o gol porque o Ivan tinha condição exato acertou acertou o bandeira aqui o auxiliar perfeito lance no lançamento perfeito também perdeu uma oportunidade porque o Marcião agora tirou a frente do seu companheiro vai embora iguala voltando Maldonado com a 18 vai entrar pela primeira vez em campo no Orion número 12 Alvarado também no time brasileiro Mussolino só tem um S deve ser só um Z né Mussolino Marcos Roberto Fontes Mussolino mais uma alteração Augustin vai embora com a número 3 para a entrada do Maldonado ele não gosta de ser substituído outra alteração Clayton sai na equipe do Cooper Bagasso Miriam seja bem-vinda também aqui no nosso chat o Alexandre diz o Lairton além de bom jogador é um grande comentarista esportivo do meu programa vai acompanhar o nosso de profissão o Lairton arremesso lateral para o Cooper Bagasso vence 2 a 1 já tivemos duas partidas ambas pela categoria Daimon 1 3 a 0 no madrugada 2 gols do Germano 1 gol do Nersi e Bagasso 2 a 1 para cima do Cantareira de virada Zé Ricardo e Jair que cobrança de falta do Jair que golaço Caiba do Jair na cobrança de falta que deu a classificação ao Bagasso 2 a 1 Peters para o Orion tentou colocar na frente o Maciel domina bota na frente ficou o Edwin Maciel no pique dificilmente algum jogador se equipara ao Maciel Ivan recua toca a bola o time brasileiro Tony Lairton livre pela meia direita ele enxerga fecha o Ivan no segundo pau Lairton bateu direto para o gol a bola foi amortecida Castilho defende eu acho que disparado o Maciel é o maior arranque a maior arranca a mais veloz arrancada é dele o que é arrancada para quem não aquela bola que tu toca na frente o arranque a saída a escapada temos jogadores velozes o Lee é um jogador muito veloz o Boy eu queria ver uma corrida do Boy com o Maciel é que o Maciel tem uma vantagem perna longa perna longa aí vai mais rápido Lairton Cooper Bagasso por ataque vai vencendo dois a um está se classificando para a final daqui a pouquinho Jaragom Aegemon e Recutivo Júnior para você com exclusividade na Afia TV uma goleada de emoções Zamboni 19 minutos deste segundo tempo 11 minutos 21 21 minutos para o fim Zamboni para trás para o Ivan está em campo com a número 26 o Adamis no Orion falta número 25 Rivera e o cartão amarelo é para o Peters se continuar se continuar o homem não termina o jogo em a Miriam coloca estamos torcendo para o Marcelo tomar aquele melhor e para jogar a final sou mãe do Marcelo estou adorando a transmissão oh dona Miriam um super beijo para a senhora muito obrigado pela sua audiência qualificada e vou transmitir para o Marcelão o abraço que a senhora está enviando para ele e vai dar tudo certo sim para que ele jogue a final amanhã mexe de novo o Onion iguala em campo para sair do esquivel volta para o Cooper ganha 2 a 1 para a bola Ivan perna à direita ele bateu bem espalma o goleiro Castilho essa bola tem endereço certo escanteio para o Cooper bagaço o Rogério diz também o segredo do Marcelo é o caldo de cana do pai dele o pai dele trabalha em São Paulo ele toma pelo menos 2 litros por dia que bacana né os internautas passando os segredos os apelidos as dicas a gente vai vai soltando no ar o Cooper bagaço César está impedido Caimero chegamos a metade do segundo tempo placar de 2 a 1 para o Cooper bagaço vai se classificando para a final é um enfrentamento unilateral de um time só é jogo de meio de campo a partir do momento em que perdeu dois jogadores o Orion perdeu também a sua força e você disse várias vezes perdeu os dois melhores jogadores não foram dois jogadores perdeu os dois melhores e isso faz uma diferença seria a mesma coisa como tirar o Clayton ou o Laírto e o Maciel exato olha o Orion na grande área manda a bola para fora o Edu pode complementar então aqui desse jogo tirar por exemplo do time do Cooper o Maciel e o Laírto ou o Clayton perfeito um dos dois para a cobrança do escanteio o Orion é na bola parada a chance do empate igual a levantamento para a área de cabeça manda a bola para fora o Tony até me arrisco a dizer que se tirar só o Maciel já vai ficar um jogo rigorosamente igual lateral cobrado igual tentou devolução tira defensiva brasileira e vem contra-ataque passe do Laírton Maciel está impedido em campo com a número 13 no Cooper Bagasso o Luiz Marcelo ele esperou para não ficar impedimento mas na hora de esperar ele deixou o pé esquerdo dentro do campo do adversário e aí estava impedido Cardoso escreve aqui no chat bola para o Mato que o jogo é de campeonato e é verdade 2 a 1 para o Cooper Laírton bola do Mussolino para o Laírton contra-ataque está aberto de três dedos que bolão mata o jogo Maciel mata o jogo perna direita ele cortou tentou se livrar da marcação insiste ainda Maciel falta de ataque do Maciel poderia ter liquidado o jogo ele tentou uma finta a mais 23 minutos e tem uma torcida Panamia que faz um barulho incrível incentivando os seus jogadores West passe para o Iguala vantagem só que na sequência o árbitro paralisa e marca a falta que a bola sobraria com o Edu falta para o Orion dois jogadores dois jogadores expulsos do time Panamia no primeiro tempo West o Everton também foi expulso no Cooper bagaço Iguala tabelou recebeu levantou para a boca do gol de soco Maurício mas o último mas o último toque foi no West por isso tiro de meta para o Cooper bagaço aquela coisa do futebol Edmar nós já falamos hoje de manhã também falamos ontem a gente lembra essas coisas que acontecem no futebol nas competições perde gol perde gol perde gol o time do Cooper e dá com um pouco dá uma escapada ao Orion e quase faz o gol vem o Cooper capricha Luiz Marcelo Tony fecha por dentro Maciel ao seu lado toque por cima errado no peito do Conte Edwin ele e o Zamboni mais uma o Zamboni ganha que partida do Zamboni Lairton ninguém avisou ladrão mas ele leva a melhor tentou passe no comando afasta a defensiva com o Ribeira Maciel acionado pelo Shimura Maciel para cima do Peters pintou foi cinturado foi cinturado a hora que o Peters viu o boi bravo avançando pela direita falou deixa eu segurar aqui porque não vai dar para eu impedir ele vai ser expulso olha o Coronado foi tão bonzinho mas tão bonzinho que se é no campeonato brasileiro ele está expulso o Peters segurou o Maciel ele já tem o cartão amarelo ele receberia o azul mas eu acho que olha no fundo no fundo a regra não foi aplicada mas ele foi inteligente como sempre falta para o time brasileiro é jogada ensaiada Maciel para o gol Castilho soltou está impedido Ivan bate rapidamente o Ollion 25 minutos segundo tempo 2 a 1 Cooper bagaço na frente 2 gols do Maciel West ele tenta passar da marcação do Bedu ainda West 2 na marcação volta e põe a bola para fora o Shimura West cobra o lateral levanta para a área Zambore de cabeça corta volta para o West levantou para a boca jogou ninguém do time Panamengo na segunda trave Lainton arma o contra-ataque brasileiro Ivan para o Maciel ele tem 2 jogadores a frente aí não passa do Peters 15 horas 40 minutos o horário de Brasília foi involuntário o Maciel deve ter pisado na mão do Peters ele reclamou ali mas nada a ver não houve a intenção o jogo até certos momentos agora começa a adquirir um padrão de mais assim o Cooper já praticamente aceitando que está decidido o Maciel podia ter matado o jogo como você mesmo disse já teve mais situações em que o gol poderia ter acontecido mas tem todo o controle sobre isso se precisasse fazer saldo de gol já teria feito mais gol no Cooper e esse é o risco está com um pouco leva uma surpresa empata o jogo vai para a pênalti não sei qual é o esquema da decisão e pode se complicar mas eu não acredito o Caiber e todo mundo elogiando o Zamboni né a gente vem falando da partida que o Zamboni tem feito o Marquinhos olha Zamboni bem demais no jogo o Aguinaldo Zamboni nota 10 o Rogério concorda o Tanque diz Zamboni e Lairton são os caras do jogo olha outro desarme do Zamboni impressionante como foi eficiente o Zamboni Lairton toque do Marcelo para o Ivan voltou para o Marcelo aí o passo errado iguala Zamboni fica com ela deixa no meio para o Luiz Marcelo 28 minutos faltando 12 para o final da partida 2 para o Cooper bagaço 2 gols do Marcial 1 para o Orion excelente time Panamengo grande jogada do Lairton para o Marcial disputou com o Peters tentou botar na frente Edwin sai jogando na moral o volantão do Orion iguala não faz o lançamento passa a metade do campo e põe para o Maldonado iguala a liberdade que tem o Alvarado dominou o S na entrada da grande olha a bola para ele ele girou escapou toque providencial do Edu o Mussolino devolve para o Edu sai jogando com o Lairton toca bem a bola o time brasileiro se manda com liberdade o Edu no meio para o Ivan para Edu de novo chegou na linha de fundo Marcial se aproxima na grande área Edu levantou para o Ivan pimba 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 gol do Cooper está na final do time brasileiro que comprimento bonito com o Paciel Toda a jogada do Edu Tabelou, foi na linha de fundo Levantou a cabeça Cruzou na medida para o Ivan Cabecei o certeiro No alto sem chances para o goleiro Boa Ivan, pimba neles Ivan Três para o Cooper Bagasso Um para o Orion O calegal do Ivan O jogo se encaminhava para isso Não tinha como fazer frente O time do Orion fazer frente ao Cooper O Cooper estava jogando para fazer a manutenção do marcador Que era favorável de 2x1 O resultado é verdade, meio perigoso Mas fez o 3x1 ao natural Sem forçar Já tinha aparecido algumas situações Ele sem correr demais Ele fez o 3x1 E agora definitivamente O time do Cooper está com a vaga garantida Que legal E quanta gente comemorando aqui Olha lá O Cardoso, pimba Boa, Cooper O aguiral do gol O Cardoso traz o caneco A Miriam para cima deles Com o Ivan em campo Não tem placar em banco Em branco Grande, Marquinhos Falta para o Orion 30 minutos Segundo tempo 3x1 Marcial vai descansar E está certinho O treinador Ramiro em campo com a 23 Se apertar Põe ele de novo É Como folgou no marcador agora Fez certo o treinador Iguala levantou para a área E ziu para fora Do Ribeira Ivan de cabeça Portanto o terceiro gol Do Cooper Bagasso 3x1 Daqui a pouquinho O Jaraguá engemou em campo Com o Erecutivo Júnior Olha o Marcelo em campo Todo mundo pediu Marcelo Ele entrou em campo De três dedos Está impedido o Tony Vai entrar também O André Número 3 No Cooper Bagasso Vai sair o Edu Tem que aplaudir o Edu Caiber Olha a jogada Que ele fez No terceiro gol Ivan também vai embora Para a entrada Do Edu Número 6 Tem dois Edu Vários Você quando cita O Edu Mussolini Vai para o Laírton O Clayton O Maciel Você começa a elogiar Praticamente quase todo o time Para ver como é equilibrado O Cooper Bagasso Ganhando 3x1 Corte do Zamboni Sobra do meio campo Com o Ramiro Zamboni Marcelo não foi para a jogada Ramiro Disputa com o Conte A bola vai para fora Arremesso lateral para o Orion 3x1 Está na frente o Cooper Mas chegando a decisão Da categoria bronze Daqui a pouquinho A definição do outro finalista Outro duelo Brasil e Panamá Peters para o Orion No comando Alvarado Soprou para o West Emendou para o gol Defendeu o goleiro Maurício Que bola difícil O West finalizou da entrada da área Ela veio toda girando E o Maurício meteu para escanteio César está voltando com a número 2 No Cooper Bagasso Deixando o campo Luiz Marcelo com a 13 7 minutos para o fim de partida Dois gols do Marcião Um gol do Ivan O gol do Orion Foi do Rilley Cobrando falta O Rilley foi expulso No primeiro tempo Junto com o West Seu companheiro de equipe O Everton Do Cooper Bagasso Também foi para o Chuvira mais cedo O árbitro autoriza Iguala para a cobrança do escanteio Levantou para a área A disputa O West não domina Olha o Tony Meia louva para cima do Iguala Mas a bola saiu Com desvio no Iguala Uma goleada de emoções Na TV Áfia Obrigado a todos os internautas no Brasil Curtiram esse jogão de bola Mais uma vez O Brasil levando a melhor Sobre o Panamá A Valéria perguntando Qual o horário da final amanhã A gente vai consultar aqui Com o nosso Caiber O nosso passaporte A categoria bronze Categoria bronze Às 12 horas O meio dia Meio dia aqui Meio dia aqui 15 horas 15 horas no Brasil 3 da tarde Viu Valéria A decisão amanhã Já põe na sua agenda aí E já vou te adiantando Toma um remedinho Porque o adversário Deve ser o Jaraguá Egemont Aí minha senhora O buraco é bem mais embaixo Vai ser um jogão Jaraguá Egemont Montou uma seleção De novo Para disputar o torneio Mas se o Cooper Apresentar O futebol Que apresentou hoje Tem tudo para fazer Uma grande final amanhã Olha a saída errada Do Shibura Edwin Entra na área Deslocado É pênalti Penalidade máxima Para o Orion E se converter O jogo fica perigoso De novo Caiber Foi pênalti Foi pênalti Indiscutível O jogador tinha a frente Da bola Iria fazer a conclusão Do lance Foi tocado por trás Pênalti claro Algo me diz Que o Maurício Vai defender esse pênalti Pênalti Para o Orion O jogador ali O camisa 20 O Valde Lamar Ele entrou Só para bater o pênalti É o xerifão do time E a Valéria diz o seguinte Jesus Só porque a gente falou Do Hegemont É Vai para a cobrança De pênalti O Orion Restando 5 minutos Para o final de partida 3 para o Cooper Bagasso 1 para o Orion Pode fazer seu segundo gol No jogo O time Panamengo Valde Lamar Para a cobrança Eu estou sentindo Que o Maurício Pega essa Valde Lamar Para a cobrança Do pênalti Gol Gol Do Orion Valde Lamar Valde Lamar Belíssima cobrança De pênalti O goleiro Maurício Foi do canto esquerdo E a bola foi Mansamente Para o canto direito Desconto Orion 3 para o time brasileiro 2 para o representante local Jogo aberto ainda Caiber Tem bola para jogar ainda É 36 minutos É difícil É muito difícil Mas não é impossível Esse teve um pênalti Claro A marcação do gol E agora Tem que botar as barbas de molho Aí o Cooper Não pode vacilar Está com o jogo na mão Tem um jogador a mais Mas qualquer descuido agora Pode provocar um pavor E os torcedores Ai caramba Que nervoso Vai Brasil A Miriam coloca Marcelo Shimura Desarmado pelo Peters Agora eu fico imaginando A torcida brasileira Vendo a posse de bola do Orion Está 3 a 2 Alvarado Eu acho que volta a Marciela Tem que voltar logo Olha lá o Edu já está se preparando Para voltar Conte Não se entrega o Orion Que bola para o Alvarado A frente com o West Falhou o zagueiro Pode ser um empate Cara a cara O West para o gol Pimba Gol Do Orion West número 6 Empata o jogo Aos 37 minutos A gente estava cantando a bola Esse time do Orion é muito bom Falha terrível do César West Cara a cara bateu na saída do Maurício Está tudo igual no Maracanã 3 para o Cooper Bagasso 3 para o Orion Que jogo é esse Caiba Estava com a mão na vaga Vaga praticamente garantida Uma coisa definida Um jogador a mais Mas eu acho que houve um certo relaxamento Se descuidou Deu oportunidade Deu chance para o azar Um pênalti Agora uma falha do zagueiro O time do Orion Chega aos 3 a 3 Num jogo que vai ficar dramático Nesse fim Volta Maciel E a gente até imaginava Você tinha falado Se engrossar volta o Maciel Ele está de volta É que não deu tempo Porque engrossou Olha o gol de O segundo do Orion Aos 36 E o gol de empate aos 37 Não deu tempo Nem para o Maciel aquecer Agora vai ser terror O final do jogo 3 a 3 Inacreditável O Cooper Bagasso Com a vitória na mão Com 3 a 1 no placar Cede o empate O Cardoso Diz empate Tem pênalti? Tem O empate é pênalti A mini aqui Haja coração O Cardoso Meu Deus A Carol Volta Maciel Já está em campo Mais 2 de acréscimo Sinaliza o Eduardo César Coronado Coelho O jogo fica dramático Para o time brasileiro Alvarado Entrou bem o Alvarado Alvarado arrumou Bem o campo Do Orion Iguala Maldonado Alvarado West Vem mais o time Panamengo Toque na ponta Para o West Zamboni Cerca o West Ele tem dificuldades Linha de fundo Vem Zamboni Disputa Bola sai Lateral Para o time Panamengo Chegamos a 40 minutos 2 para o fim Coronado deu 2 de acréscimo Vamos a 42 Reversão Na cobrança Do lateral Do Iguala Vai para a cobrança Do lateral Zamboni Clayton Também está de volta Desvia Afasta Edwin Joga com 9 Jogadores em campo Orion Dois expulsos Os dois craques do time West e o Rilley Expulsos no primeiro tempo E mesmo assim Com 9 E perdendo o jogo Por 3 a 1 Esse brioso time Panamengo Foi buscar um empate Pode ser o último ataque Do Cooper Para a cobrança O Maciel Ele muda o jogo A Michele coloca Que o treinador Mexeu Cedo demais Troca a bola O Cooper Maciel Foi para o chão Falta Falta cometida Pelo Agostinho Amarilce Coloca Meu Deus Acredita Cooper Volta Kawashima 41 e meio Vai cobrar falta E terminar o jogo 3 a 3 E a gente Vivendo a Copa Panamá E vivendo Cada emoção Fica imaginando O familiar De cada jogador Do Cooper Vendo a internet Sofrendo A gente sabia Que esse jogo Ia ser duro Para as duas equipes Claro Mas pelo desenrolar dele Facilitou Vai lá Que chance hein Maciel Capricha Perna direita Para o gol Defendeu Castilho Vai apitar o Coronado Vai terminar o jogo 3 a 3 Terminou Termina o jogo 3 a 3 Vamos para a decisão Por pênaltis Você vê que Os jogadores Brasileiros Saem Cabisbaixos De campo E os jogadores Panaménios Na torcida A gente volta Daqui a pouquinho Que vai ter Aquele descanso Até a definição Dos bastidores Daqui a pouco A gente volta Então com as cobranças De Cooper Bagaço E Orion Final de jogo 3 a 3 Voltamos daqui a pouquinho A Fiatv Na Copa Panamá